Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo do quadro Fala Escritor em que eu estou trazendo escritores maravilhosos daqui da nossa região principalmente para poder apresentar o trabalho e a convidada especial de hoje é a Lígia Dantas Então, me conta aí Lígia, primeiro o seu presente quem é a Lígia, de onde veio, como está, me fala um pouquinho de você Eu sou Juiz Forana, eu não sou daqui de Goiânia do Calagari estou morando aqui há dois anos sou formada em Psicologia, me formei em 2007 na UFJF e a partir daí, no último ano de faculdade eu comecei a publicar minhas histórias Então, assim, mas o despertar de que Lígia era uma escritora foi na faculdade ou você começou antes? Como que foi assim? Em que momento você falou, ah, quero escrever? O meu desejo de escrever apareceu na minha infância quando minha mãe lia muitas histórias para a gente da gente passar no férias, feriado, fim de semana, tudo na fazenda e aí ela contava, ela lia muitos livros para a gente e era um livro de aventura e eu falava assim, nossa, tem tanta coisa que acontece aqui na fazenda um dia eu vou escrever um livro das aventuras da minha infância na fazenda isso eu era criança, né? Criança é pessoa subida, ok mas sim, vai ser isso mas acontece às vezes a gente só toma consciência depois de um tempo mas acontece e aí quando eu estava no terceiro ano do colégio no último ano do ensino médio eu escrevi uma redação e a minha professora gostou tanto que me fez ler em voz alta na sala e aí eu falei assim, nossa, mãe, que eu posso ser escritora mesmo? afinal até minha professora me dá essa moral toda é, é bacana isso aí, gostei e aí que você toma consciência de ser escritora? sim e aí foi muito interessante que essa redação eu tive a oportunidade de reescrever ela quando no final da faculdade, ou seja, seis anos depois apareceu no mural da faculdade um concurso de contos e aí eu falei assim, nossa, eu quero participar eu preciso participar desse concurso eu preciso finalmente fazer alguma coisa me achar que eu sou escritora concretizar meus sonhos de ser escritora e aí eu me lembrei dessa redação lá no colégio, lá no ensino médio e falei assim, eu vou mandar essa redação não achei a redação que eu quero nem me lembrar não achei que a pessoa achava qualquer texto papel, escrita mal, desapareceu e aí eu tive que reescrever e eu reescrevi, de fato eu reescrevi e isso foi maravilhoso porque quanto depois que eu publiquei que é até esse daqui, eu participei do concurso fui premiada e aí quando eu achei a redação depois o salto de qualidade da escrita é incrível dá muita diferença então eu amadureci muito a minha escrita muita construção dos personagens eu senti muita diferença nisso e fiquei muito feliz de ter publicado esse conto esse conto está até disponível para ler no Wattpad quem curtir, ler pelo Wattpad eu vou deixar todos os links aqui para todo mundo acompanhar que é um conto Amora eu não me dei o Amora e depois disso, quais foram as próximas publicações? e aí eu participei de um outro concurso eu descobri, eu comecei a passear a lutar de olho a louca do concurso a louca do concurso e aí eu descobri esse do Sesc de Brasil que é um concurso até bem badaladinho aqui no Brasil e ele tem o infantil, tem o adulto tem várias categorias e eu queria participar do infantil depois do Sesc de Brasília eu tive mais duas publicações em coletâneas que foi esse e um outro que chama Tabus que também é uma coletânea eu gosto até mais é uma coletânea muito massa com escritores muito bacanas foram duas publicações que foram muito prazerosas de participar dessas coletâneas nesse meio tempo enquanto eu fui publicando esses contos em 2013 eu publiquei o Vale do Aventureiro o Vale do Aventureiro é aquela ideia que eu tive quando criancinha que me vinha que eu queria no meu sonho escrever sobre a minha infância na Fazenda então o Vale do Aventureiro ele tem uma parte que é memória e uma parte que é invenção e aí assim eu tenho muitas cenas a primeira cena mesmo do livro mais eletrizante que é a chegada deles na Fazenda que o carro tá todo lameado e eles chegam na ponte o carro desliza pra fora da ponte aparece o touro aquilo aconteceu de verdade então tem várias cenas que aconteceram de verdade no meu infância aí o desafio é você ficar lendo e pensar assim gente, será que isso foi verdade? isso é verdade? isso é mentira de vez em quando a gente me pergunta se aconteceu de verdade ou não eu vou te perguntar não se preocupe, aguarde porque o desafio é o que é verdade nessa história isso é muito bacana ficar com essa sementinha na cabeça das pessoas ali com o carro quem eu conheço que já lê eu gosto muito então eu sou suspeita de falar quando eu terminar de ler eu vou fazer resenha então aguarde que em breve vai ter resenha em Vale do Aventureiro e agora eu queria que você falasse sobre um outro livro que não tá aqui mas tá aqui que é Os Olhos da Deusa que é o livro que você tem que tá aqui no Hotepad e também tá no na Amazon é o seu e-book, né? conta um pouquinho sobre ele agora vou folhar com os dedos aqui, tá gente? pode falar Os Olhos da Deusa é um livro de fantasia urbana ou seja ele é uma fantasia no nosso mundo real né? isso aqui que a gente não tem nenhum elemento que voa que é diferente não o que tem são questões assim de habilidades psíquicas é a bruxaria então assim tem uma magia tem uns elementos fantásticos no nosso mundo real ah, entendi tá falando vai ser mais fácil ler no meu caso é eu estudei muito bruxaria é muita religião antiga religião celta pra poder é escrever sobre o tema do Olhos da Deusa é um grupo de adolescentes que estão no último ano do colégio então eles vivem muitos dramas eu tenho a pegada do drama também então adolescente já é tipo esse nome de drama né? a gente começa é uma idade dramática então assim até muito baseado nas minhas relações dessa época da minha adolescência não que que seja exatamente como como foi não é tão tão cheio de cenas com o Valor do Ventureiro né? tem muitas relações muitas complicações que assim aconteceram se passaram mais ou menos na minha adolescência nessa época então ele tem um quesinho de história real não é? inspiração na história inspiração na história de alguns amigos um pouco da minha história um pouco das minhas relações é o primeiro namoro é a amiga que gosta do mesmo cara que você é aquela relação complicada com os pais as amizades que que tem muito peso muita que te ajudam muito a enfrentar as coisas e nesse meio tempo aí nesses dramas que eles vão vivendo tem o elemento fantástico da bruxaria a personagem principal que é a Rebeca a avó dela é uma sacerdotisa então ela vai introduzir a Rebeca na bruxaria vai ensinar para ela passar os ensinamentos o irmão dela ele tem uma habilidade de os sonhos revelarem coisas importantes e aí você vai entendendo porque tem umas pontas tem um mistério em torno de quatro pedras que são os olhos da deusa que são pedras poderosas e aí você vai construindo o mistério a respeito dessas pedras a origem e o que fazer o que vai acontecer a partir de então por causa delas agora aqui na capa tem alguma coisa primeiro fantástico não sei o que que tem concursos o que vai acontecer o que vai acontecer tem vários concursos muito bacanas e aí esse a luta dos concursos mesmo sim eu adoro participar de concursos isso eu fui premiada no primeiro lugar mas o olhos a Deus eu já fui premiada no segundo lugar no terceiro lugar em outros concursos também tem um deles um desses contos que é A Voz que é um dos meus contos favoritos ele tem várias premiações porque realmente é um conto muito especial é outro conto premiado a gente é uma pessoa muito chique eu super indico A Leitura da Voz que é um conto mas é um conto muito bonito o Amora é o que tem aqui isso tá aí que tem o Tempo de Sentir Análise Guardiã dos dos Mistérios que tem a ver com olhos da Deusa é um nome é legal é a história da avó da Rebeca a gente adora eu acho legal ficaram essas histórias misturadas não precisa de ter lido o livro para poder ler o conto nem o contrário são histórias elas são uma ligação independente é a ligação mas cada uma vive a sua e o sacrifício e o Sincericídio que esse aqui eu já li é o Sincericídio tem uma pegada ticliste tem eu super me identifico até a capa dele é mais ticliste o resto é mais essa coisa ligedão precisa de ser as capas dos contos dela a gente diz muito sobre ela a escritora então quem se identificar vai gostar muito gente muito legal as capas são todas assim tudo muito muito lindo profundo arrasou está de parabéns então é isso gente aqui tem Ligia Dança para todos os gostos tem quadro aventureiro livro físico tem livro ebook tem texto gratuito os contos então assim não tem desculpa para não ler Ligia Dança então você só escolhe o seu formato o seu caminho o seu primeiro ponto e começa porque com certeza você não vai se arrepender é isso? é isso o seu peixe então Ligia queria agradecer sua disponibilidade de vir gravar no nosso palco de escritor vai ter outros vídeos com a Ligia aqui no canal na verdade eu não sei qual vai primeiro mas a gente vai ter o perfil literário da Ligia também que aí vocês vão conhecer a Ligia Leitora que dá para ver bastante o que ela leu para chegar nesse monte de livro aqui e outras coisas também que eu vou terminar de ler eu vou fazer nessa resenha então vocês continuem acompanhando aqui o canal para conhecer mais um pouco do trabalho da Ligia então é isso para quem não é inscrito se inscreva para poder ajudar o canal a crescer deixe um like para ajudar na divulgação do vídeo e compartilhe com seus amigos tá bom? então tchauzinho um beijo tchau